Fala, tua brava dia muito especial aqui no canal, um comparativo de dois carros significativamente diferentes. Um híbrido plug-in contra um carro esportivo. Qual é o teu time? Qual é o melhor desses dois? É apostar num carro que tem esportividade aí como seu DNA ou um carro que tem eficiência e tecnologia como o seu DNA? E não, eu não fiquei maluco ao comparar um híbrido plug-in com um carro esportivo. Eu sei que são propostas diferentes, mas aqui no canal a gente avalia que o teu dinheiro compra. E esses carros estão próximos em faixa de preço. Então cabe aqui uma avaliação para que você reflita se vale a pena chegar aqui e comprar um fastback ou talvez até se esticar e ir num Song Pro. Se vale a pena pegar um Song Pro ou talvez guardar uma grana e pegar um fastback. Aqui no Top Drive a gente avalia o que envolve a tua decisão de compra. E sim, eu vejo alguns seguidores, alguns compradores que às vezes me perguntam sobre essas concepções. E aí, vou no esportivo ou vou no híbrido plug-in? A diferença não é tão grande, eu posso me esticar um pouco ou eu posso guardar uma grana? Vamos descobrir tudo isso nesse vídeo. De um lado, ele que é o primeiro SUV esportivo que nós temos. Calma, não vai me dizer que não é esportivo porque é esportivo sim. Estou olhando por algum ângulo, ele é esportivo. Mas é o primeiro que nós temos com uma pegada mais voltada ao condutor, abaixo de 200 mil reais. É um carro da linha Abarth com a carroceria fastback, motor 1.3 turbo, 184 cv, pops and bangs, um canão de carro lá atrás e o modo Poison, tudo aí para te fazer se sentir o Brian na cidade. Será que esse carro aqui chega a ser bom o suficiente para justificar o seu valor e competir com o Song Pro? De outro lado, ele que pertence a uma categoria muito mais premium. Ele que, na verdade, desceu um degrau de onde ele pertencia para que nós conseguíssemos chegar um pouco mais perto do seu preço. Ele que, na verdade, é um Song Plus, mas tem nome de Pro para ganhar um pouco de desconto. Ele que tem a mesma mecânica de um carro híbrido que poderia custar mais de 250 mil reais e está aqui hoje, nesse comparativo, com paciência para essa discussão entre combustão e eletrificado. Ele que é o Song Pro e acabou de ser lançado pela BYD. Qual será que vai ganhar essa disputa? Nesse vídeo você verá quem ganha entre o eletrificado e o esportivo. Dois carros que você sabe muito bem que eu gosto bastante das duas propostas. Quero saber qual é a tua opinião desde agora. Então, comenta aí no vídeo. Tu é mais de um esportivo? Ou tu critica o esportivo? Ou tu critica esse esportivo? Qual é a tua opinião aqui sobre o Fastback? Ou Song Pro? Uma categoria superior na versão de entrada? Ou uma categoria inferior na versão topo de linha? Faça seu comentário aí antes de a gente explorar no detalhe esses dois carros e ver quem ganha. E antes de a gente avançar, deixa eu trazer algumas polêmicas. Que história é essa de um esportivo ter freio traseiro a tambor? Não tem freio a disco na traseira. Que história é essa? Um carro que é esportivo. Que história é essa de um carro eletrificado ter o seu boato aí de que acaba a bateria? Será que a carro é a bateria mesmo aqui e fica com uma relação peso-potência difícil? Não te preocupa que eu vou te trazer todos os pontos aqui nesse vídeo e vou dar a minha opinião sem ficar em cima do muro. Falando então primeiramente de preços, afinal o Top Drive é um canal onde carro é produto mais negócio. O Song Pro de entrada custa R$189,800. R$189,800 para ter a bateria que é de 12 kW, vou te explicar o motor daqui a pouco. E o Fastback Abarth tem a tabela de R$165,990, vamos andar para R$166. Então aqui R$166 e aqui R$189,800. Mais uma vez o Top Drive te ajudando a se estender um pouquinho, talvez pegar até um financiamento, uma parcela ou não, guardar uma grana para investir o teu dinheiro. Qual seria a recomendação oficial para quem entende de carros e reconhece os pontos fortes e fracos destes dois carros? E você já sabe, se quiser o melhor negócio em qualquer um desses carros é só acessar a Digital Drive. Analisando aqui o estilo do carro, temos uma situação de fibra de carbono, preto piano, esse brasão aqui da Abarth. Eu acho bem bonito aqui o Fastback Abarth, vocês já me viram falando desse carro algumas vezes aqui no canal e no meu Instagram. E vocês sabem que eu gosto bastante, especialmente quando a gente liga ele. É um carro bem diferenciado, que atende aí as pessoas que realmente buscam uma esportividade para o seu carro. É uma raridade a gente ter esse tipo de proposta aqui no Brasil. E aqui no Song Pro, lembrando, esse é um Sony de outra categoria, é um carro com pisca, lá atrás também dinâmico em LED, faróis aqui também full LED. A gente tem grade aqui em preto piano, os detalhes aqui, olha, que a gente percebe que ele tem mais ou menos o mesmo nível de um Song Plus, que é um carro de 240 mil reais. Então é um carro que tem uma frente que chama um pouco mais de atenção pela sofisticação, pela categoria do carro, que naturalmente é uma outra categoria. Falando aqui de motorização, afinal o motor define muito sobre a tua relação com o carro. De um lado aqui o sistema DMI, DMI, Dual Motor Intelligence da BYD. E de outro lado nós temos o motor 1.3, já conhecido da Stellantis. Quem se deu o melhor aqui na escolha do conjunto mecânico? Será que é a que realmente entrega esportividade? Será que é a que realmente entrega desempenho junto com a eficiência? Vamos dar uma reparada, mas na largada a gente já vê que um tem braço pantográfico e outro tem varetinha e não tem nem manta acústica. Começando então pelo mais complexo que é o sistema híbrido plug-in. Quando a gente vê um sistema híbrido plug-in, quer dizer o seguinte, são dois motores, um motor combustão e um motor elétrico, que precisam trabalhar em conjunto para fazer o carro aqui andar. E eu aproveito para esclarecer aqui alguns mitos sobre o motor híbrido aqui que a gente tem o DMI. Primeiro ponto, não, você não vai ficar sem energia, o carro não vai parar quando acabar a bateria, porque primeiro que a bateria ela nem acaba se você souber utilizar o sistema, eu vou te mostrar ali dentro. Então, primeiro ponto que nesse vídeo já ficou claro, eu já vejo alguns compradores que chegam e dizem assim, eu não quero um carro híbrido porque eu posso ficar sem bateria na rua. Não, cara, isso não acontece em um carro híbrido, especialmente esse sistema DMI, que te permite ajustar quanto por cento da bateria você quer salvar. Então, começou por aí. Segundo ponto, esse aqui é um carro que é um híbrido muito mais elétrico do que um híbrido normal. Diferente de um Compass 4XZ que eu já fiz mil quilômetros e realmente acabou a bateria e o carro ficou fraco, esse carro aqui, ele está mais elétrico porque ele tem 179 cavalos só no modo elétrico, mais o motor combustão, que é o motor 1.5 e juntos eles combinam para 235 cavalos, fazendo com que esse carro aqui faça 0 a 100 abaixo de 8 segundos. É isso mesmo que você ouviu. Ali a proposta é esportividade, só que aqui a proposta é eficiência e mesmo assim encosta muito ali, porque se ali a gente tem um 0 a 100 abaixo de 8 segundos e aqui também, será que o esportivo não perde o sentido? Tem ponto positivo ali também, a gente já vai ver. Mas olha só, tem outro ponto importante aqui do sistema DMI. Por esse carro ser um híbrido plug-in, ele permite que você rode no modo 100% elétrico na cidade. É diferente de um híbrido leve, é diferente de um híbrido convencional. O híbrido plug-in, aquele que você pluga na tomada, que é hoje a melhor tecnologia que existe para híbridos, é um híbrido que permite que você tenha um carro elétrico junto com o carro combustão quando você definir. No test drive a gente vai ver, tem um botão ali que eu clico e vê que o carro anda como se fosse um Dolphin, com a vantagem de não acabar a bateria. E na versão de entrada de 189-800, você tem 77 km de autonomia só no modo elétrico. Isso mesmo, se você roda aí, vamos lá, 30 km por dia, você vai ter quase 3 dias para usar o carro só no modo elétrico. E você pode ir ajustando, né? Daqui a pouco carrega um pouco em casa, esse carro vem com o carregador portátil, dependendo da semana pode até vir com o wallbox para você instalar na sua casa. Falando aqui do motor do Fastback Abarth, nós também temos um motor muito interessante aqui, de quase 200 cv, 185 cv, motor 1.3 turbo, totalmente programado para te pedir troca de marcha, para fazer barulho. Foi um belo trabalho de engenharia da Stellantis, mas com um objetivo muito, muito claro, entregar esportividade na condução. Logo, ele tem aqui um compromisso maior, ele tem uma obrigação maior em baixar 0 a 100 e te entregar frio na barriga nesse conjunto. E é importante também trazermos um dado de consumo. De acordo com o Inmetro, esse carro que faz 10.3 por litro na cidade. E eu vou te dizer uma curiosidade sobre o Inmetro. Para carros de combustão, o Inmetro é extremamente otimista. Tu não vai fazer 10 por litro na cidade com o Fastback Abarth, porque é um carro que vai te instigar a pisar. Esse carro aqui é um carro que vai fazer pipoco, vai clicar no modo Poison. Tu não vai fazer 10 por litro com esse carro na cidade. Ali, de acordo com o Inmetro, tu vai fazer 15 por litro no Song Pro. Só que o Inmetro para eletrificados, ele é conservador, ele tira ali uns 30% de eficiência. E eu te digo, o Song Pro, se tu souber usar direitinho ali os ajustes S ou C do carro, que eu posso te mostrar aqui nesse vídeo, você faz tranquilamente mais de 15 por litro. Afinal, ele pode rodar por muitos dias só no modo elétrico. Analisando aqui a traseira dos dois carros, a gente vê que um foca em uma proposta mais urbana, mais moderna e com LED interligado, pisca dinâmico aqui em LED. Ele foca mais em sofisticação e é um carro de porte maior. E outro foca claramente em esportividade. Aerofólio, uma lanterna traseira que também é bem bonita, um canão de cada lado que deixa ele realmente bem esportivo. É óbvio que esse carro aqui, ele tem um visual com uma proposta totalmente diferente desse aqui. Nesse momento do vídeo, eu dou um passo atrás e digo, eu sei pessoal que são propostas diferentes. O cara está buscando esportividade, ele gosta do cano de escape em cada lado, e talvez ele não esteja pensando tanto em consumo. Porém, o Fastback é um carro que tem várias e várias versões, que podem chegar aí tranquilamente a 150 mil reais, até um pouco mais. Mas é um carro que eu também acho bonito. Tem gente na internet que é contra, que diz que ficou destroporcional, que isso, que aquilo. Eu gosto, eu acho uma traseira bonita essa aqui. E olhando aqui, porta-masso dos dois carros, aqui no Song Pro, nós temos 520 litros. Essa é a informação oficial aqui para o Song Pro. Porém, vocês podem achar que o Fastback, por ser uma categoria menor, vai ter um porta-masso menor. Mas aqui está um ponto de surpresa do Fastback. Ele tem um porta-masso simplesmente gigantesco. Quando a gente olha o dado da internet, parece que é menos de 520 litros. Mas aí vai depender da sua forma de cálculo. Mas porta-masso é sim um grande mérito aqui do Fastback. Analisando aqui as dimensões do Fastback. 4 e 42 de comprimento, 2 e 53 de entre-eixos, 1 e 78 de largura, 1 e 54 de altura. Um peso de 1.299 quilos. E as dimensões do Song Pro, 4 e 79 contra os 4 e 42 de comprimento, 2 e 71 contra os 2 e 53 de entre-eixos, 1 e 86 contra os 1 e 78 de largura, 1 e 71 de altura contra 1 e 54 e 1.700 quilos contra os 1, 2 e 9 e 9. Peso não necessariamente é melhor, mas esse peso é pelo sistema híbrido plug-in, que sim, pesa. Opa, vamos entrando, vamos entrando. E aqui eu vou dizer para vocês o seguinte, na largada, tá? Eu gosto desse interior aqui do Fastback, hein? Cara, eu acho legal esse interior aqui. Console central aqui elevado, preto piano, freio de mão eletrônico, auto-hold. Um painel que ele é todo ergonômico, né? Então tem uma curva aqui. O ar-condicionado é um pouquinho mais angulado do que o ar-condicionado do pulso. Embora seja a mesma peça, ela é mais angulada, para ter uma suavidade maior aqui. Então parece que você tem aqui uma curva, a multimídia do carro um pouco angulada para ti. Cara, eu acho bem legal aqui esse interior. For um teto em preto. Então, o volantão aqui perfurado, cara, uma pegada legal. Eu gosto da forma como as coisas se encaixam aqui no Fastback. Gosto dos acabamentos escolhidos também, essa parte aqui que eles trocaram o plástico, né? Para colocar um corinho com costuras. Gosto da escolha de materiais. Nossa, cara, na porta é bastante plástico, tá? Na porta, aqui, né? A coluna aqui, né? Ah, também escurecida aqui. Teto preto. Tem um ledzinho, né? Mais ou menos aqui. Tem um led, dá para dizer que sim. Quando a gente liga o carro, tem aquele ronquinho que a gente gosta, né? Tem uma posição de dirigir aqui bem legal. Lembrando que isso não vale para o Fastback, que for o não Abarth, né? Ó. É um ronco, né? Temos aqui GPS integrado com o carro. Temos uma multimídia fácil aqui de utilizar. É um carro aí que, olha, na faixa 150, ele entrega bastante. Tem pedaleira esportiva aqui. Mas lembrando, a tabela desse carro é 166. Opa! Vamos entrando, vamos entrando. E aqui nós temos a porta em plástico, um pouquinho de couro aqui. Aqui em preto piano, bonito, legal. Vou entrar aqui. Cara, aqui ele é bem mais apertado do que o carro sugere quando tu olha ele de costas, tá? Quando tu olha ele de fora, tu pensa que pela traseira muito puxada ele vai ter que um apoio de braço e tudo mais. Mas não, ó. Fica com a perna aqui, ó, bem para frente, aqui o joelho. E tem esse assento aqui bem curtinho, né? Ele é um carro derivado do Pulse, né, galera? Então, a gente tem aqui duas celigias ar-condicionado, traseiras. Um USB do tipo C e um do tipo A. Tem CarPlay sem fim, o Stellan sempre muito atento a essa questão de conectividade. Couro aqui, bem legalzinho. Couro aqui atrás, mas eu não diria que aqui atrás tem muito espaço interno, não, tá? Aqui atrás ele parece ter um espaço interno um pouquinho maior que de um hatch. Opa, vamos entrando, vamos entrando. E aqui estamos no Song Pro A, coluna B ali em preto piano. O A era sem ser preto piano. Não, cara, aqui é outra coisa, né? Tipo assim, a sensação que dá é que esse aqui é o carro do pai e aquele ali é o carro do filho, o gurisão, o novo e tal. Mas é uma outra concepção de carro. A gente sabe disso, né, pessoal, nessa comparação aqui. Só para ficar bem claro para vocês. Estou considerando aqui o perfil que fica meio na dúvida. No final desse vídeo, fica até o final, que eu vou te apresentar uma conta aqui que eu acho que vai te ajudar na tua definição de qual faz mais sentido e de qual que é melhor para o teu caso, tá? Mas olha só, volante aqui bem leve, bem leve mesmo. Eu acho esse acabamento aqui melhor até do que o do Song Plus. É um pelo menos não melhor, mas mais bonito, né? Melhor ele não é porque o Song Plus tem até costura aqui no couro, né? Mas ele é mais bonito, na minha opinião, esse volante aqui que tem uma outra cor junto, que tem o preto piano. Eu acho o carro bem bonito por dentro. A multimídia é menor que do Song Plus, mas é aquela multimídia que eu falo para vocês do Dolphin. Ali na Fiat é muito boa a multimídia, tá? Esse é uma multimídia realmente muito legal em comparação com as tradicionais. Só que aqui, até em comparação com os chineses, essa multimídia aqui é superior. Câmera Full HD 3D, 360 graus no carro. GPS integrado, Spotify aqui integrado. Tu tem a possibilidade de ver o teu carro em 3D aqui para brincar com os ângulos. Não tem como tu raspar a roda desse carro de jeito nenhum. Aqui esses botões, tudo mesmo nível do RAM, né? De um Song Plus, de carros maiores, mais caros. Não temos teto. Ali também não tem nenhuma das versões de nenhum dos dois carros, nós temos teto. Aqui, blusinha em LED, os dois com forro teto em preto, isso é bem legal. Nós temos aqui o piloto automático, não temos ADAS. Ali também nós não temos o ACC. Nós temos apenas um corretor de faixa, mas sinceramente, ali ele está um pouquinho precisando de uma calibração. Sistema de som, o aumento acústico aqui é bem bacana. Mas, deixa eu mostrar para vocês aqui agora como que é para ajustar esse carro para ele não consumir a bateria. Bom pessoal, então o segredo aqui do híbrido da BYD é o seguinte. Tem um botãozinho aqui que é o carro que está aqui, tu coloca em energia. Na energia, aqui na multimídia, nós temos as configurações SOC. Em que tu basicamente fala para o carro o seguinte. Eu quero que tu consuma a bateria até que ela chegue em 70%. Ou seja, se você configurar o sistema dessa maneira, ele vai segurar a bateria em 70%. Isso quer dizer que você sempre terá a bateria disponível quando precisar. Você pode ir regulando aqui, eu quero baixar um pouquinho, pode consumir até 48%, pode consumir até 41%. Ele vai se ajustando para regenerar a energia e voltar ali a bateria para a porcentagem que você determinou. Ou seja, não, esse carro não fica sem bateria. Ele tem esse sistema aqui preciso que a gente consegue regular com muita facilidade. Não tem mistério algum para que você tenha o carro elétrico. E aí entra um ponto importante aqui, que eu já estou pensando até para a conclusão em diferença de preço desses carros. Lembra do seguinte, se você regular isso aqui para não acabar a bateria e você carregar o carro à noite em casa, você sempre terá esse sistema completo disponível para que você rode no modo EV ou HEV. Pensando em eficiência para chegar lá nos 15 por litro, para chegar lá nos até 20 por litro, que é o que alguns proprietários do carro falam. Opa, vamos entrando, vamos entrando. E aqui atrás nós temos literalmente o mesmo acabamento da frente. Não tem turma do batuque aqui, não tem plástico, é soft touch e couro. Entrando aqui, a gente vê, cara, a sua área central aqui é baixa, como de carro elétrico mesmo. E tu tem a inclinação do banco, isso eu gosto bastante aqui no Song Pro, gosto muito mesmo, tá? A gente tem também apoio de braço. E é isso, galera, nós não temos o teto assim como não temos lá. Temos uma entrada USB do tipo C e uma do tipo A aqui, assim como lá. Temos duas saídas de ar-condicionado aqui, assim como lá. Temos a redezinha aqui. Temos mais espaço aqui, com certeza. E o assento aqui do banco, ele é muito mais largo, tá? Ele vai aqui até a panturrilha. Diferente ali do Fastback. Mas vamos andar com os carros, que é aí que a gente vai realmente entender os pontos fortes e fracos de cada um. Top drivers, vamos então aqui andar no Song Pro, porque depois a gente vai andar no esportivo Fastback. O que eu gosto muito do Song Pro é essa facilidade de tu fazer a curva só com uma mãozinha aqui, ó. Esse volante, cara, ele me lembra muito o filho do Dolphin, tá? Carro muito leve pra fazer manobras na cidade. Só que, claro, ele é muito maiorzão que o Dolphin, né? Aqui a gente já pode ligar aqui o pisca. Eu tô no modo 100% elétrico fazendo esse teste aqui agora, tá? Ali no Fastback, obviamente, a gente vai pisar bastante aqui também, então, né? Porque o Fastback tem que andar muito mais. Assim como esse carro aqui tem que ser melhor pra ser mais caro, né? Não é nenhum demérito aí ao Fastback de forma alguma, mas esse aqui ele tem que andar bem também, né? O Fastback, ele... Cara, ele anda, hein? Ele responde bem. Não tem nada de muito, assim, contagiros, ronco, né? Ele é um carro mais elétrico. Mas tu sente ele nervoso, né? Um carro que canta pneu muito fácil, tá? Tu tá numa curva aqui, ele canta pneu com facilidade. Acho que é muito mais sobre conforto, tá, pessoal? Depende muito do que a pessoa tá buscando aí na sua vida, né? No momento. A pessoa tá buscando um carro que tem mais conforto e eficiência de consumo ou mais barulho, gritaria e esportividade. É a palavra, né? Esse aqui não é um carro que tem a proposta esportiva definitivamente. Ó, de novo aqui, ó, o volante, ó, galera. É muito, muito leve, tá? É muito, muito leve esse volante aqui. Aí isso dizia que significativamente mais leve que outros volantes do mercado. Outra coisa que eu gosto também, essas câmeras aqui fazem tanto demais. Olha aqui o 3D como é que fica quando eu botar no drive. Olha. Isso aqui, cara, é uma coisa que eu fico fissurado aqui quando eu tô na cidade, tá? Ó, de novo. Mas olha que curioso, tem teléfono elétrico ali, ó, no desenho. Tá vendo, né? Mas olha que é a nitidez da imagem, galera. Aqui em relação à rua e tudo mais. Bom, de novo, eu posso andar com modo totalmente elétrico na cidade com esse carro. Até 77 quilômetros com o de versão de entrada e até 110 quilômetros no modo elétrico na versão topo de linha, tá? É muita, muita diferença em relação ao que a gente observa do mercado. Ó, estamos ouvindo daqui o barulho do ronco do fastback, o que também é bem legal, né? Mas olha aqui, eu também consigo pisar, ó. Cara, quando entra o EV, ele vai. Ó, cara. Ele vai mesmo, empina o bico aqui, ó. Legal, cara. Legal isso aí. De novo, aqui, eu tô vendo como eu faço questão aqui, cara. Porque é um negócio que é muito prazeroso de manobrar em baixa velocidade e tem muito isolamento acústico, tá? Eu gosto de andar com essa câmera ligada, especialmente à noite, quando eu tô na estrada com o Dolphin, eu boto a câmera frontal aqui, ó. Isso aqui me dá uma amplitude muito maior, né? Isso aqui eu acho bem legal. Eu posso botar full frontal também, ó. E mostrar 100%. À noite, descendo a estrada de serra, subindo a estrada de serra com neblina, é bem interessante. E aqui vamos para a etapa final do teste. Modo híbrido, modo esporte. Pisei, pisei, pisei. Ó, cantou pneu duas vezes já. Entrou o modo híbrido. E vai, acerando. Pisei, 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 pisei. Cara, ele vai com força, velho. Esse carro aqui vai com força. Não pensem que ele é um carro manso, tá? Que quando tu provoca, ele entende que tem que acerar. E aí o motor elétrico ajuda demais, né, pessoal? São 179 caval só no modo elétrico. Agora vamos para outra proposta. Vamos para uma proposta esportiva. Para quem gosta de motor, gasolina, gritaria. Que eu também gosto, tá? Óbvio que eu também gosto. Acho que é difícil alguém não gostar, né? Cold Start aqui no Fastback Abad. Olha só. Vou ir de ré aqui para fazer a manobra com ele. A gente já sente como é que é o carro na manobra. Volante também bem leve, tá? Para um esportivo, cara. Volantezinho leve. Boa câmera de ré aqui. Bem nítida essa câmera. Com as linhas ali de ré que também te apontam. Não temos... Nossa, mas é muito diferente aqui o feeling, né? Tu tá com o carro aqui... Olha que legal ali no Song Pro o pisca em LED. Tá vendo que o piso tá correndo ali, ó? Bom, o Song Pro agora é o câmera car. Eu já vou sair aqui derretendo com esse carro, tá? Modo Poison ligado. E vamos ver tempestade aqui, ó. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês que é um pouco engraçada, tá? Esportivo pra caramba. Ronco empolgando demais. Mas eu queria tirar uma arrancada com esses dois, tá? Porque é próximo, tá? Esse aqui é mais esportivo, claro. Aqui é o barulho que faz e tudo mais, né? Olha aqui, ó. Vamos pegar na arrancada aqui agora. Ó. E... Ó. Cara, os dois são próximos, tá? É esportivão aqui, ó. Ele tá nervoso o carro, ó. Ó, primeira marcha, ó. Quer ver, ó? Pisei. Ele vem. Mas dá pra ver que tem muita coisa acontecendo ali na mecânica do carro pra ele andar desse jeito. Ó. Tá vendo que legal? Eu tenho o sistema aqui de frenagem. Ele freia automaticamente em situação de colisão. Ó. Reduzir marcha. Uau! Esse barulhinho é legal. Esse barulhinho é legal, velho. Ele dá uma focada ali na hora de trocar. Mas, assim, de um lado eu tô bem satisfeito aqui com a experiência. É uma experiência sensorial muito legal. Por outro lado, eu tô com a autonomia aqui que ela caiu de 72 para 58 nessa pisada. 72 para 58 nessa pisada. E eu sinto que eu tô pedindo tudo do motor. Tem que extrair da onde dá e não tem tanta eficiência. Ou seja, parece que, ó. Tá vendo o barulhão? Mas parece que eu tô jogando um pouco de gasolina fora nesse processo. Natural. Esportivo e tudo mais. Ó. Tem esse teminha aí. Mas, galera. Não é como se eu estivesse aqui sentindo mais frio na barriga que ali. O Pedrão tá ali atrás. E sentiu. Dá pra sentir. Muita diferença? Sente. Tu sente? Sente mais. No som do Prodo sente mais. Com certeza. Então, exatamente. É isso que eu... Aqui tu se empolga mais por causa do barulho. Exatamente. É isso aí, Pedrão. Eu pensei a mesma coisa. Cara, aqui tem o barulho. Mas pra quem passou da fase do barulho, não é como se esse aqui fosse dar um pau no Song Pro. E o Song Pro nem tem essa proposta. Mas tu sente que, quando eu piso, que o Song Pro lá ele levanta mais rápido. Porque é o torque instantâneo. Ali são 235 cavalos. Aqui são 185. Lembrando, a proposta deve ser esportiva, que ele é eficiente. Eu sei que a gente tá comparando maçã com banana, galera. Mas são dois carros que eu gosto bastante. Então, eu queria trazer pra vocês. Eu gosto muito desse carro aqui. Cara, animal isso aqui, ó. Tu sentir esse roncão. Tu pisar e tu ver o carro aqui esportivo. E outra, essa história do freio aí. Freio a disco, a tambor. Cara, freia super bem esse carro. Já freiei ele lá em autódromo. Já fiz teste com esse carro. Freia muito bem. Entra muito bem na curva. Só que o que eu quero dizer é que a minha expectativa era de que eu ia sair aqui com... Meu Deus! E é muita diferença. Um dá pau. O outro é morto. O outro é só economia de combustível. E não, galera. Aquele carro ali anda bem. Aqui é legal. A gente tem um roncão. O carro na mão. O volantezinho bom. Barulhão. Estilo. Só que eu esperava que a resposta antes de dirigir esses dois carros seria a seguinte. Eu achava que eu ia só dizer assim. Beleza. Tu quer um carro de categoria superior? É aquele ali. Mas tu quer um carro que te traz aceração, desempenho? É esse daqui. E eu já mudei de ideia agora. Não diria pra vocês que o desempenho é muito diferente, não. O desempenho é muito semelhante. Especialmente num trajeto pequenininho que nem esse aqui. E tu precisa sair pisando aqui, ó. Pisei. 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 Tá evoluindo. Pé no fundo. Pé na tábua. Pé no fundo. Pé no fundo. Ó. Já digo pra vocês. Já digo pra vocês. Eu cheguei numa velocidade maior com o Song Pro aqui subindo do que com esse carro. Por quê? Porque na largada ele não tem os 1.85 cv. E lá ele tem o 1.79 do elétrico na largada. Vai, interessante isso aí, hein. Tô gostando desse vídeo aqui, galera. Tô gostando desse vídeo. Fato, óbvio. Vamos então para a conclusão aqui desse comparativo e para facilitar o entendimento dos pontos aqui. Vamos por categorias como sempre. Reforçando mais uma vez que eu sei que o Song Pro é mais caro, mas carro é produto mais negócio. E eu sei também que muita gente que pode gastar 160, pode gastar um pouco mais. Então eu vou tentar te ajudar aqui a entender prós e contras, beleza? Vamos por categorias então. E a primeira é desempenho. Desempenho é a proposta principal aqui do Fastback Abarth. Sem dúvida alguma. Esse carro aqui tem o nome Abarth. É um carro todo focado em desempenho. Desde a concepção dele é um carro para pista. Então eu não posso dizer aqui que o Song Pro vai ter um desempenho mais forte do que o Fastback Abarth. Porém, isso depende do que você considera desempenho. Quer colocar os dois na pista? Talvez sim. Aí acho que vai ser bem difícil bater esse carro. Agora, se o desempenho é arrancada, é subida de uma rua, como a gente fez agora, eu arrisco dizer que o Song Pro, ele ou anda igual, ou até mesmo em algumas situações vai andar na frente. Gente, a sensação que eu tive aqui com esses dois carros foi que não tinha um necessariamente muito mais forte. Na verdade, eu e o Pedro aqui sentimos um pouco mais de frio na barriga aqui. Aqui é uma experiência sensorial. O desempenho está na redução para entrar na curva, para entrar forte com o carro. 7,6 segundos contra 7,9 segundos. A gente está falando aqui de 0,3 segundos de diferença entre os carros. Então, na concentração de desempenho, se nós pensarmos em Track Day, sim, aqui é um carro todo feito para te fazer entrar na curva. Agora, se a gente pensar em dia a dia, está muito próximo. Muito próximo mesmo. Mas, de qualquer maneira, eu vou dar aqui o ponto de desempenho para o Fastback, porque é a proposta do carro, né pessoal? Então, o nosso teste aqui é um teste para o uso urbano. Urbano. Se você está pensando em comprar um SUV para uso urbano, não para ficar pisando tanto ele, eu diria que, cara, é a mesma coisa. Agora, não. Eu quero levar na pista, eu quero deixar o carro no limite dele. Aí, beleza. Aí, a proposta é desse carro aqui. Então, é 1x0 aqui com ressalvas, tá bom? Número 2, dirigibilidade. A dirigibilidade do carro, ela pode também ser vista de maneiras diferentes. Ela pode ser vista como a forma como o carro entra em curvas e tudo mais, mas ela pode também ser vista como o prazer ao dirigir o carro. E quando a gente fala em prazer ao dirigir, a gente pode estar pensando em proposta esportiva ou o carro para o teu dia a dia. Considerando prazer ao dirigir no dia a dia, esse carro aqui é melhor. Por quê? Porque ele está te pedindo menos o tempo inteiro, ele está mais leve, ele está com um isolamento acústico maior, entra um pouquinho de conforto. Então, como eu dei o ponto aqui para o Fastback em desempenho, considerando o eventual caso de quem vai pra pista, aqui eu vou dar o ponto de dirigibilidade para o Song, porque tem isolamento acústico realmente muito forte. Ele é um carro que é muito bom de dirigir na cidade. Consumo. Aqui fica muito fácil, né? Song Pro dá uma surra em consumo. É um carro que faz 15 por litro na cidade, podendo fazer mais se você voltar no vídeo e ver minha dica ali de como utilizar o carro, se você carregar ele certinho todos os dias. É um carro que é quase um elétrico. E aqui, consumo, eu duvido que você faça aí os seus 10, 11 por litro, porque é um carro que ele fica te pedindo o tempo inteiro. No nosso trajeto aqui, ele baixou 76 km de autonomia para 50 e poucos. Estamos em 2 a 1 e o próximo tema é acabamento. Eu acho que é um belo de um mérito do Fastback acabamento, quando a gente considera todos os Fastback. Fastback de entrada lá, o 200 TSI, o Fastback Audacity, o Fastback Limited Edition. Todos eles têm um bom acabamento no seu segmento. Mas aqui, acabamento é o sobrenome do carro. O Song, ele tem acabamento melhor do que, inclusive, os outros chineses. Então, o acabamento aqui é muito, muito forte. Não tem carro que tem acabamento mais top do que esse daqui. Então, fica 3 a 1 para o Song Pro. Segurança. Segurança, na minha opinião, é o que acontece quando tu bate um carro. Ele pode ter recursos que te ajudam a evitar. Mas aqui no Fastback, tu não tem um ADAS e tu não tem um cotor de faixa tão preciso. Então, segurança, eu vou pelo número de airbags. Eu prefiro estar num carro com 6 airbags do que num carro com 4 airbags na hora de me envolver em um acidente. Aliás, um carro também que tenha uma robustez um pouquinho maior. Então, os pontos de segurança vão aqui para o Song, que é de uma categoria superior. É a mesma coisa se tu comparar um Fastback aí com um SUV médio, né? Mas, naturalmente, o SUV médio, ele vai ter mais airbags, vai ter uma construção um pouquinho mais forte. Modernidade. Acho esse carro extremamente moderno. Dentro da Fiat, eu me incomodo com pessoas que falam que a marca, ela ainda foca em Venecronos e Mobi. Porque o que a Fiat fez com esse carro aqui, com o Pulse, é de bater palma, tá? Melhorou demais o posicionamento da marca. É um carro que tem uma multimídia muito boa, tem tudo novo ali, tudo é feito para engenharia excelente, tudo novo. Então, é um carro muito legal e, sim, é um carro moderno. Mas, aqui, a gente está vendo o futuro. Um carro que roda como se fosse um elétrico, um carro que tem de 77 a 110 km de autonomia, um carro que tem uma multimídia com câmera 3D, Full HD em volta do carro. Cara, é muita coisa que esse carro tem. A gente sabe que são categorias diferentes, mas, aqui, o ponto vai para o Sony Pro. Estamos no 5x1 e vamos agora para a revenda. Galera, é o seguinte, aqui é bem delicado. Por quê? Esse aqui é um carro novo, é uma marca nova e tem uma tecnologia híbrida, certo? A Biod anunciou, nessa semana, a recompra garantida. Ou seja, você vai ganhar, a partir de 80% de avaliação nesse carro, isso valendo até 31 de dezembro de 2024, tá? Então, se você quiser trocar por um Song, se você quiser trocar por um Seal ou qualquer outro lançamento, uma Shark da Biod, você pode com uma boa avaliação. Isso eu achei bem legal mesmo, tá? Mas, ainda assim, é uma marca que está chegando. A gente não sabe ainda como que é o mercado de revenda. Aqui, porém, vocês vão dizer assim, ah, então o Fiat é mais fácil que é tradicional. Porém, o que eu sempre falo para os meus inscritos, carro esportivo de segundo dono é delicado. Carro esportivo de segundo dono é um carro que tu sabe que o cara socou o carro. Porque, cara, eu nesse teste aqui, o Pedro viu. Eu andei de boa com o Song, eu consegui entender toda a moral do Song, pisando um pouquinho. E aqui eu fui com o pé no tal o tempo inteiro. E troca marcha e sobe em giro e freia com tudo. É muito mais instigante. Então, é um ponto que vai fazer tu desgastar mais o carro. Então, eu acho que revenda aqui, por ser um carro muito nichado e que vai ser bastante pisado, e aqui ser um carro que atende um público maior e a gente ver uma tendência cada vez mais de híbridos, eu diria que é um empate, tá? São dois carros que eu não escolheria um ou outro pela revenda. Nossa pontuação aqui ficou em 6x2 e isso não é nenhum, nenhum demérito aqui ao Fiat, nenhum demérito ao Abarth. Por quê? Porque, naturalmente, ele é um carro de outra categoria. Se a gente fosse pegar esse carro com seus concorrentes diretos, certamente estaria muito, muito bem. E até reforçando aqui o ponto do freio a tambor na traseira. Então, não é nenhum demérito aqui ao fastback. Mas eu não deixaria de comprar esse carro em hipótese alguma devido ao freio traseiro a tambor. Não deixaria. Ele tem muito mérito, sim. Agora, uma reflexão que fica, eu que gosto muito do fastback Abarth, eu que defendo o fastback Abarth, é um carro que eu colocaria na minha listinha lá de carros que eu gosto, eu que sou um cara que gosta de carros esportivos, eu me sentiria com um pouco de peso na consciência pelo seguinte, carro é produto mais negócio. Esse carro aqui, ele custa R$ 189,800. Se a gente considerar que tu ganha um wallbox, que é um item de R$ 10 mil, que estava acontecendo, talvez não aconteça por muito tempo, mas estava acontecendo, R$ 179,00. Digamos que saiu o wallbox. É o wallbox ou é o bônus? Alguma coisa está acontecendo aqui nesse carro. Digamos que ele fique na faixa de R$ 180,00. E aqui R$ 160,00. É R$ 20 mil a diferença. A diferença de R$ 20 mil, ela está clara quando a gente analisa a diferença de produtos. Isso está claro. Mas para o teu bolso, tu que estava pensando em um carro de R$ 160,00, eu te convido a pensar o seguinte, o que tu vai economizar de combustível andando no modo elétrico aqui com esse carro, talvez represente uma conta aí de o que? R$ 1.000 mês? Porque se tu rodar bastante com o Fastback Abarth e tu ligar o modo esporte, modo Poison, se tu aproveitar o Fastback Abarth, tu vai certamente gastar R$ 1.000 a mais de as ruínas por mês do que se tu souber usar o teu Sony Pro. E eu não estou falando aqui de um uso absurdo e real. Eu estou falando aqui de uma pessoa que carrega o seu carro todo dia e que usa o sistema de gerenciamento de energia corretamente, como eu mostrei. Você vai certamente passar semanas sem passar perto do posto de combustível, enquanto aqui você será sócio do posto de combustível. E essa diferença de R$ 20.000 em produto pode ser inclusive anulada com os R$ 20.000 que você vai economizar a longo prazo. Se a enxutar aqui R$ 1.000 por mês e você ficar 20 meses com o seu carro, já se pagou. Então, fica aí a reflexão. Top Driver é o canal onde carro é produto mais negócio. Os dois carros estão aprovados. Os dois carros são recomendações para quem nos segue. Gosto muito desses dois carros. Mas para você que está com o peso na consciência fazendo conta, fica aí uma reflexão. Tamo junto. Até a próxima. Valeu! Top Driver, muito obrigado por acompanhar esse vídeo até o final. Top Driver é o canal onde carro é produto mais negócio. Um canal de orientação e de compra pensando no teu bolso. Galera, se inscreve aí. Não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos conteúdos. Temos vídeos segunda, quarta, sexta, sábado e domingo. Às 6 da tarde nos dias de semana e às 11 da manhã nos finais de semana. Aproveita também e já me segue no Instagram, arroba Vitor Piccoli, no TikTok também, arroba Vitor Piccoli. Ah, e não deixe de utilizar a Digital Drive para economizar dinheiro na compra do teu próximo carro zero quilômetro. Tchau! Tchau!